Olá povo de Deus, salve Maria Imaculada, Deus abençoe a todos, que alegria estar aqui para gravar mais um vídeo para vocês, para o canal, para nós crescermos juntos na fé. Hoje eu vou falar sobre a nossa comunhão é com Deus. Eu já peço que você deixe o seu like, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe com outros amigos para que eles possam receber também as bênçãos de Deus. E por que eu estou tão feliz hoje? Hoje faz 10 anos que eu fiz o meu primeiro retiro, tive a primeira experiência com Deus. Então, a partir daquele momento foi a primeira vez que eu tive uma união verdadeira com Deus. Mas quando nós temos uma união verdadeira com Deus, é preciso dar sequência, é preciso dar continuidade. E a palavra de Deus diz em João, no capítulo 17, versículo 17, santificam pela verdade. Então, nesse processo de santidade, nesse processo de comunhão e de união com Deus, a verdade de Deus vai nos alcançando. E se a verdade de Deus nos alcança, ela transforma as nossas vidas, ela transforma a nossa história. E é por isso que eu estou tão feliz hoje, porque a partir daquele momento, Deus transformou toda a minha vida, Deus transformou toda a minha história. E nesse período de 10 anos aí, que eu estou de caminhada, já não estou tão novinho mais, muitos caíram e não conseguiram voltar. E por que muitos não conseguem voltar? Porque às vezes não são capazes de colocar o seu ego em segundo plano e colocar Deus em primeiro plano. Porque a gente, até para voltar para Deus, muitas vezes, a gente coloca o nosso ego à frente. Nós achamos que iremos conseguir sozinho, nós achamos que iremos conseguir com as nossas forças e se não contarmos com a graça de Deus, nós não vamos conseguir nada, meus irmãos. Nós não vamos conseguir nada. Nós precisamos nos santificar pela verdade. E a verdade é a palavra de Deus e a verdade é o próprio Deus. E nós devemos nos deixar ser conduzidos por essa verdade. E experimentar o melhor que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos sair do Espírito do mundo. Olha que o mundo coloca. Ah, você é no centro. Ah, é o empoderamento feminino. É o empoderamento masculino. E o empoderamento do Espírito Santo de Deus, aonde fica? Nós não precisamos de empoderamento nem feminino nem masculino. Nós precisamos do empoderamento do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. E nós precisamos nos alegrar nessa presença de Deus. Nós precisamos vibrar, deixar que o nosso coração exploda de alegria, assim como a Virgem Maria cantou no Código do Magnífico. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade da sua pobre serva. Porque olhou para a condição da sua pobre serva. Deixe que Deus olhe para a sua condição nesse momento. Deixe que Deus olhe para as suas fraquezas nesse momento. E deixe que esse mesmo Deus te levanta. O inimigo quer te derrubar. Mas é ele que te levanta. O inimigo coloca o seu ego à frente. Mas você tem que colocar o seu ego um pouquinho de lado. E deixar que a graça de Cristo adentre na sua vida. Adentre na sua história. Muito obrigado por participar desse vídeo. Ter ficado comigo até o final. Não esqueça de rezar o Santo Terço. Todas as sextas-feiras aqui comigo no canal. E também outro recadinho. Eu estou pensando em fazer a quaresma de São Miguel Arcanjo. E colocar também o meu testemunho. Os 10 anos. Tudo que eu vivi nesses 10 anos de experiência com Deus. As vezes que eu me senti só. As vezes que eu me senti cansado na missão. As vezes que eu não tinha forças para conseguir. Tudo isso que eu vivi esses 10 anos. Eu queria partilhar com vocês de uma forma mais ampla. De uma forma mais completa. Que eu tenho certeza que vai ajudar muitos dos que estão começando. E muitos que já tem muito tempo de caminhada. Mas talvez não pararam para pensar. Ou pararam para fazer uma autoanálise daquilo que viveram nesse tempo todo que tem de caminhada. Então, esses são os projetos. Estou muito animado com esses projetos. Espero contar com vocês. Com a contribuição de vocês. Divulgando, comentando, participando aqui. Porque é tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua história. Salve Maria. E não esqueça de rezar por mim. Reze uma ave maria por mim nesse dia especial. Tamo junto, meus irmãos.